Salve galera, tudo beleza? E o Hyde trazendo mais um vídeo É galera, Games with Gold de Júnior de 2023 Fez o Showcase do Xbox Todo mundo esperando novidades E o Games with Gold existe ainda galera Muitas pessoas droparam o serviço E esse mês galera Até teve umas novidades interessantes Eu não estou mais gravando esses vídeos Porque na época Que os jogos do 360 pararam de ser dados O serviço decaiu muito Muitas pessoas gostavam dos jogos da Retro Aí Jogos do One em outras regiões está meio difícil Mas esse mês apareceu umas coisas galera Vou citar para vocês nesse vídeo, acompanhem aí galera O primeiro jogo já está disponível pessoal O jogo de junho né O jogo Adios Desenvolvido pela Mischief Já está gravando com Gold que vocês podem ver Deixem logado sua conta no site Quando de outra região Só clicam aqui Já vai estar a região específica né Caso brasileira nem conta Estou falando das outras regiões né Coreana, japonesa Só vamos clicar aqui para resgatar né As vezes alguém tem dúvida né Jogo Adios Vai ficar um pouco mais completo aqui pessoal Eu sempre vou dar uma passada no True Achievements Para ver a conclusão do jogo né Se é fácil ou difícil Esse Adios aqui Tem uma média para você completar o Mg em 1 ou 2 horas Bem tranquilinho O jogo possui 25 conquistas É bem de boa galera Esse jogo tem aquela pegada meio Investigativa pessoal Câmera primeira pessoa né O Walk Simulator Você vai resolvendo os puzzles Para quem quiser seguir um guia É como se tem ali 1000G em 1 ou 2 horas dentro do guia né Se quiser subir um pouco o Gamerscore aí Parece ser um jogo interessante Eu vou baixar para jogar esse jogo Quem não curte não é um joguinho fácil aí Nada de graça aí né Muitos jogos da Gold Vem decepcionando né Aí está uma opção para vocês galera O Adios Próximo jogo pessoal Foi lançado alguns dias atrás O jogo Omega Strikers Jogo da Odyssey Interactive Ele... Deixa eu ver as plataformas né Tem que olhar essa aqui ó Está disponível no Xbox One Xbox Series né Dá uma olhada que esse jogo geralmente As vezes sai em Next Gen né O jogo de Age of Century lá Ele foi lançado dia 5 de 4 de 2003 Confiram aí se ele está na live Brasil pessoal Vem um olho Aqui está uma live americana Esse aqui igualmente o Adios galera Aparentemente não é muito difícil o 1000G não pessoal Ele tem um ratio de 1.7 de TA Points Dá para completar ele em 12... 10, 12 horas... Em média Esse é o género do jogo pessoal Parece um futebolzinho Uma câmera meio isométrica de cima né Esses jogos free to play geralmente são... É... Jogos básicos Focados no online né pessoal Eu não sei se tem microtransação para acelerar o processo Com o 1000G Que é bem boa Ser tranquilo Esse aqui eu nem sabia da existência Estou citando aí que está gratuito na live americana pessoal Omegas Frighters Continuando aqui pessoal Temos o terceiro game O jogo Warlander Ficou contigo pela Pion Muita vi esses vídeos aqui É um shooter né E está disponível na live da New Zealand galera Não sei se ele tem na região americana Estou pegando esses links mais fáceis né Esse aqui eu acho que não citei em nenhum vídeo meu Esse aqui é disponível só para o Xbox Series X galera Ele não está disponível na... Na velha geração não No Xbox One em caso Esse aqui pessoal diferente dos outros é bem empedrado para completar Warlander Apenas 46 pessoas no mundo fizeram o 1000G dele né Não tem nenhuma estimativa de horas né Fica... Fica aí o adendo para quem for abrir esse jogo né A conta... Está aqui não liga também né Estou colocando aqui que tem uma galera que acompanha... Que me acompanha, acompanha o canal que gosta né Fica essas paradas Dois amigos meus abriram aqui ó Aparenta-se bem empaulado aí galera Esse jogo me lembrou galera Aquele outro jogo né Com a temática do dragão lá É... Essa batalha meio medieval naquele Age of Century Está disponível para o Cyril né Também É... Até estranho se os jogos não saírem né Para o Xbox One né Que... Poderia visar mais público né Para eles Esse... Esse... Esse game é disponível só para o Cyril também galera Essa gameplay eu nunca tinha ouvido falar desse jogo aí Fica a dica aí para vocês agitarem mais um biblioteca pra vocês Continuando aqui pessoal Outro game né Que foi lançado ontem Puzzle Quest 3 O jogo da... 505 Games né Mas isso foi lançado ontem Vamos ver aqui Está disponível para o Xbox One e Xbox Series 30 do 5 Tem várias DLCs né Como que é um jogo free to play É... Eles sempre colocam microtransações lá no jogo Em questão de conquista pessoal Não dá para saber se é fácil ou difícil né Como o game foi lançado ontem 31 de maia Uma pessoa no mundo já completou o jogo Não tem estimativa né De tempo Mas aparentemente Esses jogos online né Capítulo 10 15 Farmar né Jogos online tem que farmar bastante né Eu acho que não é muito... Não é fácil né Fica a dica para vocês aqui para abrir o jogo É mais um daqueles jogos pessoal lá Com temática meio medieval né E você quebrar bolinhas né As pedrinhas né Estilo James of War né Que é a gente push Aí tem uma pegada um pouco diferente né Fica esses personagens lutando Do lado ali Depois que você vai quebrando as pedrinhas Parece tão interessante Um jogo para você Meio que jogar para se divertir ali Sem estressa né Se liga ali o jogo Pega alguma fasezinha Quebra umas pedrinhas ali Fica a dica aí pessoal Eu acho que ele está na live de Hong Kong Pessoal Não sei se ele chegou na live brasileira Depois vocês comentam aí embaixo no vídeo aí Eu estou pegando esse link por lá né Quando saiu ontem Beleza E para finalizar aqui pessoal Um jogo da Shazer Soft né Minimo Games O Abroxia 2 pessoal Do nada Ficou disponível gratuito na live coreana pessoal Esse aqui ó Vocês mantém né O link Esse link que eu vou deixar para vocês As vezes o pessoal tem dúvida Que eles mudam para a live brasileira né pessoal Live brasileira ele vai estar o preço né Você vai ter que manter o link nessa região Logado nessa conta né Se você multiplicar esse botão Vocês podem até traduzir a página Se vocês quiserem né É só clicar no botão Vai ser tranquilo Vai falar que eu tenho né Porque eu peguei ontem nesse jogo Mas É Você logado na tua conta Ele vai aparecer para você Pegar né Um jogo aqui da Twitter né Beleza É um joguinho bem legalzinho de nave Com conquistas fáceis né Ó Para a galera que gosta de conquista É um prato cheio esse jogo aí pessoal Ele está dando 2.500 dias de Gamerscore né Já teve updates Dá para completar o 1000G base em 5, 7 horas E os updates aqui 4, 5 horas Eu acho que menos de 10 horas se completa Esses 2.500 Quem quiser subir um pouco de Gamerscore né Esse aqui eu não joguei Não abri ainda pessoal Mas é bem de boa Bem tranquilo Eu abri eu acho que o 1 Deixa eu até clicar para ver aqui O 1 é da... É da... É da Stage da Soft também né Mas esse aqui eu fiz em 2 horas e 13 minutos primeiro né Esse aqui é 1000G base E esse segundo está dando 2.500 pessoal Aproveitem o... O... Abroxia 2 pessoal Na live coreana E só para não passar batido pessoal O trainerzinho dele né Para quem curta né Esses clássicos aí Esses shumupszinhos né Da época... Dos anos 90 né pessoal Jogos pixelados de navinha É... Visão lateral É um joguinho muito legalzinho pessoal Eu gostei do 1 né Esse aqui por estar dando 2.500G na Gamerscore Compensa mais que por causa do Gamerscore né pessoal É... Menos que você não vai jogar Some na biblioteca ainda Esse aqui vai... Tá gratuito por tempo limitado né Ao contrário dos outros aí que eu citei Alguns são free play Ao contrário também do Adios O Adios é o primeiro que você tem no vídeo É... Você tem... Você tem alguns dias né Pra pegar na Gold né Beleza? É o caso do Abroxia também Resgate e... Não percam né Some na biblioteca de vocês Então é isso pessoal Mais um mês da Gold né Alguns jogos aí gratuitos Em outras regiões Em outros países Alguns jogos sendo lançados agora Sempre informo vocês né Faça o compiladinho aí Na medida do possível Quando sair jogo bom né Quando sair jogo... Jogo bom Jogos... Jogos diferentes não no caso Alguns desses jogos é só pra vocês Resgatarem né Mesmo que Tomarem de volta Alguns jogos vencendo Quem quiser eu faço um compilado aí Vários dos jogos possíveis Ainda permanecem gratuitos né Posso compilar pra vocês Algum vídeo né Se a galera quiser hein Ignorem também A minha iluminação Só com a luz abajur ligada Travendo esse vídeo de madrugada Depois que parei de jogar né E... A medida do possível É atualizar um vocês aí pessoal Essa aqui é uma gameplay de tudo Que tá no meu outro canal Quem quiser confere aí Tá na descrição os links né Joginho Walk Simulator Outro meu gen Resgatem os meu genes aí Que tão tranquilo E acompanhem outros vídeos pessoal Do canal aí Como tá vendo os materiais Algumas coisas de... Rewards né De... Unboxing de itens né Diferentes relacionados a Xbox E... Sem mais de novo É também isso galera Não vou tomar muito tempo de vocês Esse foi o último ano Um amigo Pra algum amigo Que desse vídeo né E descartar esses jogos Que é por tempo evitado Não adianta chegar aqui no mês que vem Esses jogos não vai estar mais gratuitos Na maioria Que vai ter Você tem que pegar agora Pra ser inteira Beleza? Valeu galera Pela moral Sempre